Um conto de fada E nada era pra ela E cá meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso é sucesso pro Brasil O imperador e nada assim Natanzinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais tinha certeza E nada era pra ela Diga meu benzinho E se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria O imperador e nada assim Natanzinho e o imperador Falando de amor Mais um dia Mais um dia ela passou Sem nada saber Quando vi um novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza E cá meu benzinho Se você me amaria